Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso ganha opções no elenco e tem quase uma semana para recuperação física e preparação, tática, técnica, física e mental visando o duelo com o Atlético Paranaense no próximo sábado. Neste vídeo em mais um conteúdo robusto, Campeonato Brasileiro, já que o Fogão só voltará a campo pela Libertadores, semifinal no dia 23 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30 no Newton Santos. O Glorioso disputa uma vaga na final com o Penharol do Uruguai. Na outra chave, o Atlético Mineiro enfrenta o River Plate, galera. Pois é, Campeonato Brasileiro perto do fim, o Botafogo é o líder com 57 pontos, ficou no empate em 0x0 com o Grêmio anteontem em Brasília. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro 2x1 e é o vice-líder com 56. Já o Fortaleza venceu o Cuiabá por 1x0 no Castelão e chegou a 55, é o terceiro colocado. O Flamengo está na quarta posição, tem um jogo a menos com 48 pontos. E o Botafogo, como eu disse, galera, ganha opções. O Júnior Santos retornou no último sábado, jogou alguns minutos e agora tem mais uma semana praticamente para se preparar fisicamente e contribuir cada vez mais com o Glorioso na reta final da temporada de 2024. O Cuiabano também podendo retornar, ele que já está treinando com o grupo. O Botafogo, que em breve poderá vir a ter o Jefinho de volta e ele pode ser importante nessa estratégia do Arthur Jorge de trazer o extremo pelo lado esquerdo para dentro também. Então em alguns momentos nas partidas derradeiras em 2024, o Jefinho poderá contribuir com o Glorioso Botafogo de futebol e regatas, o Eduardo podendo demorar um pouquinho mais. Não sei se o Jefinho voltará no próximo sábado, difícil, mas teremos mais uma semana de preparação para um jogador que foi importante, por exemplo, na classificação para as oitavas de final da Libertadores com um gol marcado lá no Peru contra o Universitário Vitória por 1x0. Galera, então o Botafogo vai recuperando alguns atletas, uns demoraram bastante, outros já estão retornando, como é o caso do Júnior Santos. Então, num Botafogo que agora tem uma semana para treinar, trabalhar, se recuperar, jogo com o Atlético Paranaense, depois 15 dias praticamente até a partida contra o Criciúma, nós teremos provavelmente muitos jogadores novamente inteiros, casos do Marlon Freitas e do Gregory. Motivos, então, de discordância por parte da torcida com relação à escalação do Arthur Jorge no último sábado. Já falei bastante aqui no vídeo de análise especial pós-jogo, falei também num vídeo específico que fiz sobre o tema ontem à tarde. e o Anderson Mota, lá no canal do Anderson Mota, um abraço para o Anderson, um grande parceiro, afirmou que conversou com uma pessoa do Botafogo, fez a apuração e três jogadores do Botafogo estavam com um desgaste excessivo, poderiam se lesionar, se jogassem muito tempo contra o Grêmio. Igor Jesus, que entrou ao fim da partida e não melhorou o time, o Igor Jesus é excelente, é um jogador de seleção, o Tiquinho Soares não foi bem, o Igor Jesus não conseguiu melhorar o time no tempo que jogou, desgaste e o Botafogo também não criava para o centroavante finalizar. E os outros jogadores, Marlon Freitas e Gregory, como eu disse, se não entraram em campo, é porque dificilmente tinham condições sem risco de lesão. Então, muita gente parece querer que jogadores como Marlon e Gregory não estejam no time titular do Botafogo, já que queriam porque queriam os dois em campo contra o Grêmio. Por que foram para Brasília? Por que não ficaram no Rio de Janeiro se preparando ou se recuperando? Gente, vocês acreditam que eles não ficaram fazendo trabalhos de recuperação no hotel, em Brasília, estando com o grupo? Estavam ali, entrosados com o grupo, fazendo os trabalhos de recuperação, descansando. Em caso de necessidade extrema, um ou outro poderia entrar para jogar 15 minutos, 20 minutos, uma lesão grave, uma expulsão e o Botafogo tendo que fechar setor. Mas o Arthur Jorge colocou o Alain, que para mim, sim, precisa ter mais minutos com a camisa do Botafogo em campo. Ontem já falei sobre minha discordância com relação à estratégia tática do Arthur Jorge para o jogo contra o Grêmio. Então não tem a ver com reclamar ou não reclamar do treinador. Tem a ver com o tipo de reclamação, a premissa, sem dados específicos. Eu vou insistir nisso sem sabermos o que se passa lá dentro. É muito fácil chegar aqui e falar que o treinador errou sem termos os índices, a tecnologia que o Botafogo utiliza ao nosso lado. Então o Anderson informa e ele tem credibilidade. Acerta muito que o Botafogo viu que três jogadores, na verdade, não teriam condições de jogar muito tempo por conta de desgaste físico. Mas bem, galera, saindo disso, no sábado deveremos ter todos os jogadores que vêm atuando com a camisa do Botafogo, aqueles que o técnico Arthur Jorge vem utilizando à disposição contra o Atlético Paranaense, que estejam preparados fisicamente, tecnicamente, mentalmente e que saibam o que fazer taticamente em campo. Que o Arthur Jorge desenvolva um jogo ou uma ideia de jogo para que o jogo corra da melhor maneira possível para o Botafogo durante a semana, que os jogadores absorvam também da melhor maneira possível. É importante vencer o Atlético Paranaense mesmo lá na arena porque o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. O Flamengo ontem venceu o Atlético Paranaense, um jogo horroroso no Maracanã. Gol aos 44 do segundo tempo. Gerson nem é de cabecear e fez um gol de cabeça com cruzamento de canhota do lateral direito Wesley. Ganharam o jogo. Três jogadores titulares entraram aos 15 do segundo tempo. Arrascaeta, Alexandro e Bruno Henrique. Mais dois titulares entraram aos 30 da segunda etapa. São eles, Dela Cruz e Léo Pereira. Voltando ao nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Com os volantes inteiros, Gregory e Marlon. São os titulares, para mim, com o Alain sendo a primeira opção para entrar na saída de qualquer um deles. Mas o Alain e o Gregory não podem jogar juntos porque os dois são de forte marcação. Mas os dois sabem jogar. Estavam juntos na vitória do fogão contra o Fluminense na reta final. 1x0 o gol do Luiz Henrique. Sem problema o Alain jogar com o Marlon. Sem problema o Alain jogar com o Gregory. Os titulares hoje, Gregory e Marlon Freitas. Do meio para frente, espero que todos à disposição também. Com tranquilidade, Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Mas o Botafogo ganha o Júnior Santos, que pode substituir o Luiz Henrique em algum momento, se tiver que atuar pelo lado direito do campo. Não atuou assim ainda com o Arthur Jorge. Só em alguns momentos dentro de partidas, mas nunca foi escalado assim. Ou nunca entrou assim na segunda etapa como um ponta direita. Mas se precisar, o Júnior Santos pode fazer com características diferentes do Luiz Henrique. Atacando mais linha em velocidade, pode acontecer. O Júnior Santos também dá a opção para trabalhar como segundo atacante. Como entrou contra o Grêmio no lugar do Tiquinho Soares. Então o Botafogo pode ter Júnior Santos e Igor Jesus como dupla de ataque em algum momento. E se o Tiquinho não estiver correspondendo numa eventual saída do Igor Jesus, Júnior Santos também faz muito bem, como já fez recentemente a função do centroavante. O Botafogo ganha muito com a opção do Júnior Santos. Tendo o Marçal jogando bem, o Alex Teles crescendo de produção, o Cuiabano hoje seria uma opção interessante para uma eventual dobra no lado esquerdo. O Matheus Martins entrou pelo lado direito porque o Luiz Henrique teve que sair. Júnior Santos já está atuando como segundo atacante porque o Savarino e o Almada não estão mais em campo. Então você tem que fazer um corredor forte pelo lado esquerdo, com imposição física e até de qualidade técnica. Você pode ter um Marçal e um Cuiabano, um Alex Teles e um Cuiabano em algum momento. É o ideal? Não. O ideal é que você tenha um jogador da posição. Mas em caso de necessidade, você, por exemplo, não precisa mais ficar colocando o Tietê como um extremo pelo lado esquerdo. Já funcionou em alguns momentos, mas você pode ter um jogador ainda mais físico, com chegada forte ao ataque no caso do Cuiabano. São opções que o treinador vai ganhando. Isso é bom para o Botafogo e os outros jogadores inteiros disputando vaga em outras posições. Isso tudo é muito bom para o glorioso Botafogo de futebol e regatas. O Fogão, então, enfrentará o Atlético Paranaense às 16h30min, sábado que vem, na Liga Arena. O Fortaleza já terá disputado uma partida importante com o Grêmio, na Arena do Grêmio, na sexta-feira, às 21h30min. O Palmeiras joga ao mesmo tempo que o Botafogo, fora de casa contra o Bragantino. Ou seja, Palmeiras enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista às 16h30min do sábado. E o Flamengo joga em Salvador às 21h também no sábado contra o Bahia. Vamos falar de público no futebol brasileiro? Será que terá repercussão? Lembro que no primeiro turno o Botafogo jogou no Espírito Santo contra o Grêmio e colocou um público fora do estado, com um mosaico lindíssimo, maior que o do Fluminense naquela rodada no Maracanã. E agora não foi diferente. Público no Mané Garrincha no último sábado, Botafogo e Grêmio. Mais de 30 mil torcedores. Ontem no Maracanã, 26 mil pagantes para Flamengo e Atlético Paranaense. 28 mil presentes. O Botafogo colocou em Brasília mais gente que o Flamengo no Maracanã. Mas o Flamengo está mal, foi eliminado. Gente, mas não sou eu que digo. Quem fica exaltando a torcida do Flamengo é a imprensa e os próprios torcedores do rival. Os torcedores tudo bem, fazendo o papel deles. Mas a imprensa, menos gente no Maracanã do que o Botafogo colocou em Brasília. E ontem teve clássico em Brasília com torcida única. É verdade. São Paulo e Corinthians. Vitória do eliminado pelo Botafogo na Libertadores. Por 3x1. 25 mil pessoas no estádio. 5 mil a menos que o jogo do Botafogo. Pelo menos. No sábado, Botafogo contra o Grêmio. Mas tinha torcida do Grêmio no estádio, Fabiano. Pouquinha gente, né? Tinha muito Botafogo. O Botafogo colocou recentemente, em 2022, quase 30 mil pessoas lá em Brasília também na Copa do Brasil contra o Ceilândia. No último sábado colocou cerca de 30 mil torcedores também no estádio Maria Garrincha. Ou quase isso por conta dos torcedores do Grêmio que estiveram em pequeno número no estádio do Distrito Federal. A torcida do Glorioso, da show, é enorme, é gigante. E o Botafogo de futebol e regatas também. Galera, estamos muito juntos. Importantíssimo like. Não podemos esquecer do like. Assim o YouTube entende que a galera curte os conteúdos do canal Fabiano Bandeira e distribui automaticamente para mais pessoas. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Redação do Bandeira ao vivo. E também, claro, todo mundo se inscrevendo. Fabi, já sou inscrito. Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 53 mil. Depois vamos muito além. Porque, como eu falei agora há pouco, o Glorioso é gigante. Estamos juntos. Saudações, alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo.